Novo de serra, São Paulo engrandeça a nossa terra No leite, portamos no poeste, tudo é grande e lindos a ti No rio, com somente e valentadas, com valentos e pulmadas E na terra extremista, no rio, no rio, no rio No rio, essas nossas velhas vacas, cachorros e casquetas De cor e rio do sutil, e esse lindo céu azul anil E no rio, a parada é o meu prazer E no rio, o meu prazer Música Música